Vai, Gordinha, tem que andar. Anda. Não é nada. Pegou, Gordinha? Salve, rapaziada! Começando mais um resumo e... Caraca, Bibi, saiu vídeo pra caramba essa semana no canal, hein? Sim, nós trabalhamos muito. Pois é. Eu acho que a gente merece um parabéns! Galera, ó, saiu vídeo na terça, saiu vídeo quarta, saiu vídeo quinta e agora é esse aqui que vocês estão assistindo. Caramba! É muito fitness. A gente tá comendo aqui hoje, aqui, ó, coisinhas light, né? Porque a gente come muita gordura no final de semana, mas em casa a gente tenta ser light, né, Gordinha? Sim, olha isso. Eu tenho que ser light. É. Eu tenho que ser fitness. Bom, a gente vai tentar hoje jogar um pouquinho de sinuca, só pra descontrair. Sem aposta, né? Tu ainda tá tentando criar aquela... Sim, eu ainda tô pensando. Deixa em dicas aí pra Aby, vai aqui, né? Sim, isso sim. Deixa em dicas pra mim. Detalhe, tem que ter um jogo pros dois disputar. Não pode ser, não pode ter nada a ver com comer cocô. Ih, tem que ter uma prenda, beleza? Show. Deixa aí que ela vai ver lá nos comentários. Sim. É, vamos comer que a gente tá com muita fome, né, Gordinha? Sabe o que eu quero fazer? Eu quero comer e dormir. E aí, Gordinha? E aí? Chegamos aqui já, faz um bom tempinho. E jogamos umas três partidas, galera. Aqui a gente não gravou muito. É que tem um rapaz aqui no meio dos... É o vizinho nosso, ele é bem quieto, assim. Mas não fala com ninguém. E eu tenho medo de falar com ele, porque, sei lá... Ele não é muito bem educado com as pessoas. E aí, não porque ele tá... Porque eu não quero que ele apareça nos vídeos, e sim porque a gente não tá conseguindo jogar do outro lado da mesa, praticamente. E é errado gravar... Outras pessoas. Outras pessoas sem a permissão delas. E com certeza ele não daria permissão. Mas falando de outra coisa, a gente já jogou três jogos, né? E quanto tá, Gordinha? Fala aí pra nossos amigos. Três a zero pra mim. Mentirosa. Três a zero pra você. Isso mesmo. Vamos ser verdadeira. Né? Mas tá divertido, vá. Tá. Tá legal. Eu gosto de jogar. Tem tantas janelas aqui. Baby, eu quero mostrar uma coisinha pra eles aqui. Galera, aqui é muito quente, né, Gordinha? Sim, por causa das janelas. Não, mas não é só isso. Galera, olha o teto. Ele é alto, ele é alto, mas ele é aquela madeira grossa, sabe? Aham. E aquece muito. Então, ó, também tá a TVzona que tem aqui pra quem quiser ficar aqui assistindo. Tem esse salareiro aqui pro inverno. E tem uma mesinha ali, ó, tá vendo? Onde fazem eventos também, né? Sim, as festas tem festinhas aqui com o TSE e refri de arte. Com vários assuntos. É, cada festa tem o seu assunto. Na última festa teve policiais que vieram pra dar discurso sobre como manter a segurança da nossa comunidade. E a mãe da Abby veio e tudo. Ela chamou, mas a gente não tava afim no dia, ela também, a Abby, não tava legal. Mas é muito divertido. Tem um outro jogo ali, que é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu e a Abby, a gente não faz ideia do que seja, galera. É uma mesa com vários números, tá vendo? Tem essas paradinhas aqui também, ó. E tem o que? Areia aqui. Areia, gente, ó. Não sei qual. A gente não faz ideia do que seja. Bom. Eu não sei qual. Eu sei que a gente vai jogar mais um pouquinho aqui e a gente tá jogando mais até pra dar um tempo pro sol baixar e a gente andar um pouquinho, né? Olha como é que tô... Olha isso. Suando, gente. Tá muito calor. Eu também. Não posso dar atenção pra vocês. Cadê? Olha isso. Olha como ele é ruim. Olha, gente, olha. Gente, vem cá. Vem cá, gorda. Olha lá. Um pokémon. Ele tá... Não tá lá, não. Não tá lá. Mas tá aqui, gente. Olha que estranho. Vamos lá. Eita, começou ruim. Vem cá, Diglypuff. Vai. Vem, gordinho. Vem, vem cantar com nós. Vem cá, Diglypuff. Não é você. Eu não quero falar. Eu quero caçar pokémon. Gente, vocês ouviram essa? Ele é muito rude. Outro. Outro. Vem, Nivi. Vai. Nivi. Olha lá, gente. Olha o Nivi aqui, ó. Vai. Vai, Nivi. Você é meu, hein? Ai. Parece a Abigail, gente. Olha lá, Zareba. Ah, vai se ferrar. Ih, ela tá fugindo, velho. Vai. Vamos. 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 Agora, a Dorabi vai caçar os pokémons. Meu Deus. Vai, gordinha. Tem que andar. Anda. Vai, gordinha. Anda. Vai aqui e vê se tem um aqui no canto. Tem que andar. Não, não tem muito aqui no canto. Pegou, gordinha? Vai. Deixa ele fugir, não, velho. Vai, gordinha. Boa. Vamos ver se ele fica. Da hora, né, gordinha? Ó, só uma coisa muito rápida. Saiu hoje um vídeo sobre pokémons. Hoje é quarta-feira. Saiu aí o... A gente fez dez situações que... Falando, né? Que pessoas aconteceram, né? Dentro do jogo. Esse jogo, além de ele ser divertido, ele é muito bom que tira as crianças daquele quarto, sabe? Fechada, sem amigos. Traz as pessoas pra rua, fazer exercícios. Porque você tem a obrigação de andar pra achar ginásio, pra achar pontos, pra achar um monte de coisa, né, gordinha? Sim, e eu conheço pessoas que estão criando amizades através desse jogo. Saiam de casa e acabam conhecendo outros jogadores na rua, jogando, e criam amizades. Exato. Eu acho que esse é o ponto do jogo, que é amizade, se divertir, queimar, queimar um baconzinho. É muito... Eu acho esse jogo muito bom. A ideia foi super esperta. E pra quem tá falando que esse jogo é um jogo ruim, me desculpa, não é. Eu não acho nem um pouco. Ele é um jogo super positivo nesse ponto. Tem outras coisas piores pra gente se preocupar do que com o jogo chamado Pokémon, né, velho? É. Eu achei incrível. Eu tô no level seis. A aba, infelizmente, o celular dela não consegue jogar no celular dela. E no iPad ele fica caindo toda hora o celular. Tu vai tentar de novo jogar, né? Sim, sim. Eu gostei muito e eu acabo roubando o celular. Exato. Eu jogo no celular dele, mas eu gostei muito. Eu achei viciante. Muito divertido, galera. Sim. Muito legal. Principalmente nesse ponto de você ter que sair pra fazer as coisas. Bom, a gente vai continuar andando, né, gordinha? Sim. E queimar esse bacon? Sim. Pikachu! Cadê você? Vem cá, bonitinho. Vem cá. Tu tá procurando quem? Pikachu. É... O jogo é legal, mas às vezes sobe pra mente das pessoas. É incrível. Barkley, dá bom dia. Boa tarde pra galera. E aí, galera. Ontem a gente foi caçar uns Pokémon. Foi divertido. Foi da hora, hein? Fez exercícios, né? A Águia tá fazendo aqui um abicook. Eu vou fazer macarrão com queijo e carne moída. Vou fazer a carne moída aqui e depois eu vou pôr tudo no forno e vou deixar no forno por uma hora, mais ou menos. Vamos ver quando ela estiver prontinha. A gente vai mostrar. Eita! A becooking! E a desastrosa mente. Fiz cagada. Faz parte. Vocês lembram que no último resumo a gente comprou um quadro branco, né, gordinha? Ih! Eu tô super amarelo. Eu acho que esse quadro vai nos ajudar bastante. E a gente vai pôr lá no nosso quarto e eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês também. A comida já tá pronta. A salada já está nos platos. E eu tô com muita fome e eu quero comer. Esse é o macarrãozinho que a Abre faz. Queimou um pouquinho. É, passou um pouquinho do ponto, mas a gente gosta. Eu e a Abre adora. Eu gosto. A gente gosta. A gente gosta de uma coisinha mais queimadinha. Não gosta tão assim que tá queimadinha assim. Eu gosto desse prato de qualquer jeito. É, ficou sem palavras. É, ficou sem palavras. Ela gosta tanto que ela ficou sem palavras. Exato. A saladinha aqui, ó. A saladinha achou pros dois. E o Barclay tá bebendo água. Né, Barclay? Pega o gelo. Pega, pega. Ah, espada. Isso. Isso. Spin. Roll over. Come here. Sit. Shake. Ah, garoto do bom. A gente veio aqui rapidinho no Home Depot, né, baby? Porque a Fran tá com medo que... Porque o quadro lá, o quadro branco que a gente vai colocar no quarto... É muito pesado. Sim. A gente tem uns preguinhos, mas não sabemos se vai aguentar. E por quê? Sabe, as paredes aqui são as casas, né? São feitas de madeira. E talvez essa parede não tenha madeira suficiente pra aguentar. Não sabemos. É. Então a gente veio aqui já pra perguntar pros caras e qualquer coisa já pegar o que tem que pegar pra pôr lá onde a gente vai colocar. Demorou? E aí? Até agora nada, né? O senhor vai ver ali pra gente. E galera, a gente tá com um problemão que a gente nem sabe se vai conseguir colocar hoje, né, gordinha? Mostra aí pra galera. A gente vai ter que usar isso aqui, galera, pra reforçar. É tipo um parafuso, parece. É um parafuso que tu coloca dentro de outro parafuso que fura a parede. Exato. E você não precisa de uma maquininha pra empurrar o parafuso. Exato. Você pode parafusar o parafuso sem máquina para parafusar o parafuso. É muito divertido fazer isso. Usa a força muscular, Dem. Mostra aí. É. Isso aí. Let's go. Let's go. Finalmente terminamos Foi bem exaustivo galera Foi muito exaustivo Muito mesmo A gente achou que não ia conseguir fazer hoje Okada É muito simples usar Essas coisinhas Você só faz assim com o curso e pronto Não, não, não É mais ou menos assim Amor, me ajuda Me ajuda Galera, olha só como ficou Aí galera, você arruma 20 mil Vários coraçãozinhos, obrigado família Vocês são demais E um coraçãozinho com uma boquinha, uma linguinha pra vocês E quem será que desenhou Esse coraçãozinho? Eu 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 Mentirosa Foi legal porque é algo junto, algo que a gente conquistou Eu acho que talvez o quadro ficou um pouquinho torto Mas é algo que nós fizemos juntos Com certeza É algo que representa nosso canal E nosso futuro Então eu fico super feliz de olhar pra esse quadro e pensar em vocês Pensar em nosso projeto Exato A gente tá bem feliz E pensar no esforço Que foi o bastante Galera Galera, muito, 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 muito obrigado Essa semana vocês deram apoio gigante pra gente aí Foram quatro vídeos com esse Pretendemos na semana que vem tentar fazer pelo menos três Se der pra fazer quatro a gente vai fazer E pra quem assistiu o vídeo até agora, gordinha Qual que é a hashtag? Hashtag Hashtag CA20K Contamos com o apoio de vocês pra gente chegar lá e fazer algo em comemoração Seja uma live, seja o que for Por favor, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e favorita esse vídeo Compartilha com seus amigos Se você chegou agora, se inscreva no canal Siga as nossas redes sociais Os links delas estão na descrição Então é isso, molecada Muito obrigado Tamo junto Misturado E tchau E tchau